Ou vai virar um aplicativo, ou já é um aplicativo, ou vai ser um bot, ou vai ser um robô, uma máquina inteligente. Enfim, tudo que for ordenado, que for repetitivo, não precisará do homem. A gente vai precisar de homem para pensar, não para repetir coisas. Então, pensa bem nas coisas que você faz no seu dia a dia, pelas quais você paga. Se você faz coisas repetitivas. Tá chatinho. Aplausos. 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 Aplausos.